Gente, hoje tá rolando o lançamento oficial da coleção Outono Inverno da Loja Gaúcha e olha só quem tá aqui comigo, Claudinha, que eu sei que você já deu uma conferida aí na coleção e tem muitas coisas aí que você tá apaixonada, né? Várias conferidas, eu estou aqui praticamente o dia inteiro pra dar conta de ver e tanta coisa bonita. E o que você mais gostou? São as cores. Então, o inverno sempre vem com muito preto, muito cinza, mas essa estação veio com o vermelho que eu tô vestindo. Já está toda de gaúcha? Máximo! Então, o vermelho vai ter no seu inverno? Ele vem pra dar aquele ponto de luz no preto e no cinza. E agora, enquanto as temperaturas vão estar mais amenas, né? A gente vai poder usar e abusar dos vestidos de alças. E aí você pode ir fazendo a brincadeira de composição. A gente compondo e aí guardar o vestido pra quando esfriar mais e usar com os casaquetos ou com os blazers, alfaiataria. Ah, essa também é uma outra aposta pro seu inverno. Veio muito forte a alfaiataria e ela veio de uma forma, assim, justamente pra compor com esses looks mais femininos. Então, vai vir uns blazers grandes, mas vai ter aquele toque feminino que vai ser no vestido fino, nas camisas de alcinhas, nas camisas de seda. E eu tô percebendo também que você tá curtindo muito o cor alternativo, né? É justamente, ecologicamente correto, o preço é bem bacana, né? E ele modela muito bem. Você pode fazer muita composição de roupas em cima, né? Por exemplo, olha só, eu tô aqui com blusa e o short sobre posição de casaco e você com vestido. É muito, eu falo assim, ele é dinâmico pra você fazer os seus looks. Pra quem trabalha muito, pra quem viaja muito, que é o caso de toda mulher hoje em dia, né? Eu acho que a moda tem que ter essa mobilidade, né? E falando aqui nas camisetinhas, é uma aposta muito legal que você me contou até vir nas suas redes sociais, que você agora tá permitindo pra fazer as suas composições mais divertidas. É, eu acho assim, elas passam mensagens, né? Ou elas vêm com as logos, com aplicações. Então, isso aqui, ó, você vai usar uma camiseta de manga curta, mas ela vai remeter ao inverno, porque vai ter a lãzinha. Enfim, elas estão muito divertidas. Então, em resumo, o que não vai faltar no inverno da Claudinha? É, vestidos sensuais, como esse, que eu amo, que eu provavelmente vou jogar um casacão desse, bem desestruturado. Segundo ponto? Segundo ponto. E eu acho que as camisetas divertidas, que eu não usava muito, agora eu vou usar com muito jeans. E mais uma? Mais uma! As saias, é, midis com botões também, eu achei muito bacana. Então, essas são três grandes apostas da Claudinha pra esse inverno. Eu acho que vai ter mais, que a gente vai descobrindo. Pra começar. É, pra começar, porque descobrir tudo é em uma vez só muito chato, né? A gente tem que ficar fuçando e se antenando e observando, que eu acho que aí tá a alegria, né? De tudo da moda. E é por isso que a gente faz o convite, né, Claudinha? Pra quem ainda não conferiu a coleção da Gaúcha, pra vir pra cá, que realmente tá linda, né? Eu já tô apaixonada por esse casaco. Maravilhoso o teu casaco, olha quantas cores estão aí, né? Adorei saber as tuas apostas. E agora faço convite pra vocês também virem aqui conferir, pra eu também saber quais serão as suas apostas. Vem pra cá, coleção inverno, na loja Gaúcha. Vem pra cá, coleção inverno, na loja Gaúcha, 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 na loja Gaúcha. Obrigado.